E pessoal, hoje é com muito orgulho que eu anuncio o nosso novo canal pra vocês Nosso, no caso, porque é meu e do Rafael, do canal Vídeo de Clássicos, né? A dupla mais envenenada da internet A gente se reuniu pra fazer um conteúdo muito legal, que a gente tá gostando muito de fazer E eu espero realmente que vocês gostem Ó, o primeiro link da descrição vai levar vocês pro vídeo de estreia, né? O vídeo piloto, o primeiro vídeo desse canal que a gente fez com muito prazer, muita alegria E eu vou pedir uma coisa muito importante pra vocês, ó Prestem atenção Aqui embaixo vai tá o link, né? Que vai levar pro vídeo pra vocês assistirem esse primeiro vídeo Assiste o vídeo inteiro primeiro Assiste o primeiro vídeo Se inscreve apenas se você gostar do conteúdo que a gente tá apresentando ali E daqui pra frente vai ter muitos outros vídeos, né? Com coisas malucas Mesmo estilo que tá esse primeiro vídeo aí que a gente vai postar O conteúdo não tem nada a ver com games, é totalmente diferente Por isso que eu tô pedindo pra vocês assistirem o vídeo todo primeiro Se gostar, beleza, se inscreve Regaça de se inscrever E ativa o sininho também pra receber as notificações daqui pra frente Que vai ter vídeo toda semana Vai ter vários vídeos toda semana Ativa o sininho, pelo amor de Deus E se inscreve também Mas claro, assiste o vídeo inteiro primeiro Assiste todinho ele E se você gostar Se inscreva apenas se você gostar Por favor E é isso aí Eu não vou nem falar nada Vou deixar o primeiro link Vai tá um card aqui pra você clicar Vai tá aqui na descrição Vai lá correndo É isso aí, o Engenhoca está nascendo hoje E eu tô muito feliz Sério, muito feliz mesmo Eu espero vocês lá Cliquem aí no primeiro link da descrição Espero vocês lá Nesse vídeo novo Valeu E fui pro outro canal Tô indo lá Falou Vai lá assistir Fui